oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar coisas novas como essa que você pode dizer o outro lado para você e o outro lado funcionam aqui eu vou dar uma Ele é muito engraçado! Só isso! Olha que horrível! Agora eu vou botar, sabe o que gente? Botar uma meia! E eu vou botar uma luva! Uma luva! Uma luva que foi pro esgoto! E também... E uma pimenta! Não, na verdade eu vou botar camarão! E o pão? O pão? Eu vou botar esse aqui, cheio de cocô! O outro pão, eu vou botar esse aqui! O pior de todos! Que é esse aqui, cheio de pimenta e cocô! Aqui, tá fazendo isso! Aqui, agora eu só vou dar pra ele! Toma aí! Agora que eu saio, acabou! Saio aqui! Saio aqui! Saio aqui! Pronto! Pronto! Saio aqui! Agora eu vou dar uma frutinha pra lá! Eu vou dar, deixa eu ver... Uma maçã! Maçã! Maçã verde! Daí gostou! Aqui! Agora eu vou botar... Deixa eu ver... Deixa eu ver o que eu vou botar agora! Eu vou botar... Olha o cogumelo! Olha o cogumelo aqui ó! Cogumelo! Vou botar! Agora eu vou botar... Agora eu vou botar... Não, não deixa eu ver... Vou tomar maçã verde agora! Toma! Vou botar maçã verde! O que que é isso gente? O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu ver... Olha o estrada! Eu vou botar... Deixa eu ver o que eu vou botar na maçã... O que que é isso no cabelo? Botar... Berinjela! Berinjela! Bora ver se ele gosta de berinjela! É! Ela gostou! Bora ver se você gosta... De pimenta! Pimenta naquela vermelha! Deixa eu ver... Agora eu vou botar... Repolho! Repolho! Deixa eu ver se ele gosta de repolho! Repolho! É! 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 Olha o que você gosta! O que que é isso? Ei! Batata frita! Não, não vai tá me achando que não é batata frita não! Isso aqui é... Meu Deus! O que que é isso? É! Batata... Batata não é a saca que nem foi feita! Isso aqui é isso não! O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma bosta? O que que é isso não? É... Agora no chão tá! Mamadeira, bola da mamadeira! Bola da mamadeira! Bola da mamadeira! Bófia! Agora bó... Bola da... Bola da refri! Bófia! Bófia! Eu vou botar suco de cenoura! Olha o resto que ele gosta! Isso! Olha o resto que ele gosta! Isso! O que ele gosta? O que é isso? Tô pegando aqui. É queixo não. É queixo não! Caralho! Ah, cadozinho! Ué! O que você tá fazendo aí? Tá mostrando o vídeo com o Marbo? É Quer ver o Marbo? Eu mostrei O que é isso aqui? Você apresenta a múmia que eu apresenta o Marbo Aqui, gente, vou dar batata, batata O Marbo tá comendo Tá comendo Tá fazendo com o Oscar dele Você já gravou aí? Agora A gente faz... Cadê? Aqui, ó Que maneiro Ah, tá Já atrapalhei muito o vídeo em você Aqui, ó Olá, você pode achar a letra Arraste ela para testina Pé, bingo, você é demais Resposta correta Aqui, eu vou botar Aqui no play Vou falar uma letra, ouça com atenção S Agora, arraste a letra S para testina F Ah, que pena A resposta está errada Pode citar mais uma vez? Correto Você é um gênio Você sabe qual é o número 9? Arraste L para dentro da testina Cone 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 Já foi Margo Agora a mamia Aqui Ó Bora começar a do jeito que não salta aqui Primeiro, deixa eu mostrar aqui O último, eu vou mostrar lá Ela estica Ela Bota o lado Pra outro lado Parra Assim Meu Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Deixa eu ver se ele vai para frente Eu não sei Uou, ele vai para frente também É Ele também Faz o som aqui As vezes são de pum E a outra Mas não tem problema Tem que se acostumar Pronto Pronto, vocês já viram agora É a gravação A gravação, eu posso testemunha aqui Quando dar um beep Ó aqui ó Gente Ó aqui Gente Quando dá um beep É pra você falar Gente Gente, é quando dá um bip quer pra você falar, tá? Aqui, ó, e assim. Gente, é quando dá um bip quer pra você falar. Tá? Pra fazer isso. Segura aqui, esse botão aqui, esse botão, ó, esse botão aqui. E depois, se você segurar, dá um bip, assim, um bip, assim, ó, um bip, depois, aqui, ó. Viu? Esse bip. Aí depois, vocês começam a falar, tá bom? Agora eu vou ensinar, pra ensinar a múmia como é que usa um cabelo informar. Marvel, você pode aumentar o som e, na verdade, aumentar e abaixar aqui. Aqui, você vai ter que gravar, gravar, é desse lado. E isso aqui, é desse lado, eu acho, é aquilo, tá? Deste lado aqui. Ele também move essas coisas aqui, ó. Estreca isso aqui. E, se você fazer isso aqui, ele sente cosquinha. Se você fazer isso, ele sente carinho. Se você tocar aqui, ele quer brincar. Tá? Quem entende é isso, tá bom. E aí, gente? Aqui é o vídeo do Batibareto. A gente vai hoje fazer educação física. É, e eu vou mandar ele fazer as coisas. É, aí ele vai dizer o que eu vou fazer, eu vou fazer, certo? Não esqueça de dar o like no canal, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e acompanhar os vídeos. É, acompanha aí que, bom, espero que seja divertido pra vocês. Até mais. Primeira coisa é? É, a primeira coisa é você dar a volta nesse círculo 30, 30 vezes. Vão contando aí que eu acho que eu não vou chegar a 30 não, vamos morrer antes. Até lá. Uma. Mais rápido. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Seis vezes. Oito. Seis vezes. Sete vezes. Dez. Sete vezes. Oito vezes. Nove vezes. Vinte. Vinte. Dez. Dez vezes. Onze. Onze vezes. Quero saber? Eu vou correr também. Dez. Nove. Doze vezes. Treze vezes. Treze vezes. Só fazer treze. São 30. Eu contei 30. Ui. Mas você falou em treze. Você está me contando aí também. Me deu 30. Eu tenho certeza que foi 30. Não, não deu nada. Quer saber? Agora eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer agora. Agora. Vamos pro próximo exercício. É. Ai, ai. Agora a gente vai pra uma nova corrida. Só que agora. Com o Batman tá acompanhando. Eu tenho que ir na velocidade que ele vai. Vamos lá. Ó. Você vai ter que ir nisso daí, ó. Tô na frente. Não, você tá atrás. Eu passei na frente dele. Parabéns, você tá mentindo. Ganhei. Foi. Ganhei. Você tá mentindo. Vocês viram que eu passei na frente dele, não foi? Você tava no merro. Você tava atrás de mim. Não, eu tava. Eu tava. Mas tudo muito relativo. Já que eu tava correndo em cima, eu tava na sua frente. É. Eu tava de sua frente e você tá na minha frente. Todo mundo tava na frente. Oi, ai. Pronto, gente. Agora a gente vai pra treino de luta. Se você não gosta de luta, por favor, avance o vídeo. Treino de luta. A corrida foi mais divertida. Vamos lá. Você pôs pra aí ou sai do lugar pra lá? Ei. Ei. Ah, 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 ah Ei, não dá mais Ei, não dá mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acho melhor conceder a vitória a ele. O que vocês acham? Vamos ver qual é o próximo exercício. Gente, agora vamos para mais um exercício. É o último esse? Tem mais um depois. Chamado salto maluco, certo? Vou te mostrar como é que é e vou tentar fazer igual a ele várias vezes. Vamos lá. O primeiro é esse, ó. De costas? Salto maluco. Deixa eu ver. Tem que sentar de guarda só com os pés e as mãos. Assim, ó. É como isso aqui, ó. Você vira de costas, coloca um calcinho aperto. Aí depois você coloca... Quando você vai pular, coloca as mãos assim. Ah, tá. Não pode cair sentado, né? É. Vai lá. Você tem que pensar que segurar o impacto maior. Não sei se... Eu tentei, mas eu sou mais pesado que você. É assim, ó. Você pega assim. Você dá um pulso. Não é para girar, não. É você fazer isso, ó. Você meter as mãos assim. E depois girar como você está perto do chão. Não, não precisa girar, não. É isso. É assim, ó. Você fica assim, parado. Se prepara. Você... Você... Dá um pulso. Faz isso, isso. Entendeu? Vai, vai, vai. Mas você não foi. Você teve carrinho aí, né? E aí, tem mais algum pulo? Tem. Só... Esse daqui, ó. Esse daqui primeiro começa de costas. Não é o mesmo, não, tá? Não é o mesmo, não. É assim, ó. Você faz isso aqui. Ah, tem que girar dessa vez, né? É, dessa vez você tem que girar. Fica aí, como? Ah, que coisa não sentei. É, mas é o que você está fazendo de frente. Tem que fazer de frente. Tá. Tirar do tempo. Ah, que eu não fiz. Isso. Ai, ai. Esses foram os saltos. Vamos agora para o próximo final. Oi, gente. Nesse último exercício, ele bolou o seguinte. Eu tenho que procurar ele. E depois ele correr de mim. Não parece muito ginástica, mas qualquer que tem corrido. Então, vamos lá. Eu vou procurar. Ah, ele correu para lá, eu corri para cá. Agora que está chegando. Mas eu te achei. Ai, ai. Bom, isso vai ser um gostado das ginásticas. Eu vou fazer aqui uma última forçação de barra aqui. Para ver se a gente consegue fazer uma, 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 um quê? Uma caçada. Uma queda. Uma queda. Vamos lá. Vamos terminar. Eu sou o Fabiano Metal. E essa é uma queda forçada. Agora é a minha queda forçada. Agora é a minha queda forçada. Ui, foi mais ou menos forçada. Agora foi a minha. Agora vai ser a minha. Você vai cair também? Você está sem capacete, viu? Não, não. É, a dele foi mais forçada que a minha. Dê o like aí e se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.